Pedaço de mau caminho me fez delirar com o bundão na pica Cola aqui na minha goma que eu tô sozinho e a gente brinca Tô com uma skunk braba que eu sei que tu gosta de fuder na brisa Vem quente que eu tô fervendo mas encosta mesmo que é quente a fita Gosto quando você mama, amo quando você senta Mas vou te botar de quatro, puxar teu cabelo é foda violenta Gosto quando você mama, novinha, amo quando você senta Hoje acordei estigado, tesão do caralho, vício de buceta Gosto quando você mama, amo quando você senta Mas vou te botar de quatro, puxar teu cabelo é foda violenta Gosto quando você mama, novinha, amo quando você senta Hoje acordei estigado, tesão do caralho, vício de buceta Pedaço de mau caminho me fez delirar com o bundão na pica Cola aqui na minha goma que eu tô sozinho e a gente brinca Tô com uma skunk braba que eu sei que tu gosta de fuder na brisa Vem quente que eu tô fervendo mas encosta mesmo que é quente a fita Gosto quando você mama, amo quando você senta Mas vou te botar de quatro, puxar teu cabelo é foda violenta Gosto quando você mama, novinha, amo quando você senta Hoje acordei estigado, tesão do caralho, vício de buceta Gosto quando você mama, novinha, amo quando você senta Mas vou te botar de quatro, puxar teu cabelo é foda violenta Gosto quando você mama, novinha, amo quando você senta Hoje acordei estigado, tesão do caralho, vício de buceta Gosto quando você senta